Entre, sente-se, fique à vontade, esse é o nosso Sala Antagonista. Na edição desta semana eu vou falar com Pablo Moya e Diego Dilon, que são os fundadores da Anib Bebidas, que é uma empresa de bebidas que atende bares, restaurantes, mas também atende o público final via site e via WhatsApp, como vocês quiserem. Os dois têm uma história grande, uma tradição grande nesse setor de bares. São bartenders de carreira. O Diego, inclusive, foi campeão mundial de bartender lá em Londres. Ele vai contar essa história também para a gente nesse episódio. Então não perca, porque além disso tudo, tem todo o negócio, como é montar um negócio de bebidas, quais são as dificuldades que você tem que enfrentar para conseguir colocar de pé um negócio como esse que eles estão fazendo por aí. Tá bom? Então, ficou curioso? Me acompanha, que esse é o nosso Sala Antagonista. Lembrando que tem novo episódio toda segunda-feira, às 20 horas, no nosso canal do YouTube. Quando a gente lançou, alguns amigos nossos, bartenders, falam Pô, mas aí você está tirando o trabalho do bartender, a mágica de preparar o drink. Na verdade, a gente está levando coquetelaria em alguns lugares que não tem, que não teria. A gente tem toda uma clientela que a gente analisa. E a nossa clientela é desde, assim, dos bares mais high level, que não usam os prontos, mas usam o bitter, usam o gin de pera, como bares muito, extremamente simples, que para o cara foi uma mão na roda, porque ele nunca ia conseguir ter e agora ele tem uma opção para servir. Óbvio que a gente quer vender para o consumidor final, mas a gente também quer atender os bares e restaurantes, os eventos. E, óbvio, queremos estar nos empórios, nos mercados, porque você precisa... É saber fazer a leitura do cliente. E a gente tem essa linha pronta, que não é para o consumidor final também, porque hoje também tem uma mudança de comportamento e gerações mais novas do que a minha. É, o pessoal busca praticidade, não está mais afim de ficar metendo a mão na massa e, em vez de criticar, a gente prefere, cara, entender e... Abraçar, né? Então é uma oportunidade de negócio. Pô, está vendo uma geração inteira, diferente, que tem tudo ao toque de um botão.